Pra senador, vote Rogério 222, ele é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais Rogério é o cara que faz Trouxe esperança e água pro sertão, Rogério é o cara da transposição Trouxe vestimento, recorde pro estado, Rogério tem obra por todo lado Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais Rogério é o cara que faz Lá em Brasília faz sucesso nacional, isso só acontece com quem já tem moral Rogério vai ser o cara que faz Rogério vai ser nosso melhor representante Se liga no baixinho que vai levar o RN adiante Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com o Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com o Rogério Vai fazer mais, Rogério é o cara que faz Pra senador, vote Rogério, 222, ele é o cara que faz